Olha aí pra vocês verem, eu parei com o meu trabalho um pouco, não sou motorista, mas apoio a causa deles Tive que, não podia deixar de registrar essa presença deles todos aqui no posto, aqui no Rio Guaçu Vou atrasar com o meu serviço, mas sou a favor de tudo que estão fazendo e que todos deveriam fazer Todos, parar, ficar sem abastecer, ficar sem gastar nada pra esse presidente nosso acordar e mudar o nosso Brasil Vamos ajudar aí galera, um abraço, tchau tchau